Poxa cara, preciso dizer, meu celular tá travando faz mó tempo, não tá me ajudando, meus jogos tão travando, eu tô perdendo o ranking, o negócio tá difícil, eu acho que não tem mais jeito mesmo. Como assim não tem jeito? Você quer a solução, meu caro? Então tá aqui a solução! Este aplicativo maravilhoso chamado Noxpin é capaz de fazer muitas coisas boas com o seu celular. Ah mano, todos dizem isso, mas o filho não faz nada de bom no meu celular. Tá aqui a prova, meu filho! Vai pulsar no seu celular, melhora a capacidade dele, aumenta a memória, pega aqueles arquivos residual inútil que você não tem nem ideia que tá no seu celular e apaga tudo e expulsa do seu celular. Ele vai melhorar o desempenho do seu jogo, meu irmão! E além de tudo isso, tem um app lock. O app lock? Você não conhece o que é app lock? Quem em sua consciência não sabe o que é app lock? App lock é um negócio que você vai colocar senhas nos aplicativos que você escolher. Minha nossa, parece que vai ajudar mesmo, hein? Ah, mas o negócio deve ser caro. Que mania é caro, belo! O negócio é grátis, é só baixar, é se divertir, é amar a sua vida, amar seu celular, não jogar mais ele na parede. Nossa, sério? Eu vou baixar agora! Agora, a NoxCleaner tá fazendo o sorteio dos códigos do Google Play. Baixe agora para ganhar prêmios! Deixe você feliz, deixe seu celular feliz. Baixe NoxCleaner. Ai, oi, Flores! É dia dos namorados, dia dos valentinos, dia das pessoas ficarem de amorzinho com os seus amados. E hoje a gente terá um episódio especial, né, Raviel? Isso basicamente não vai ter amorzinho. Vai sim! O que que ocorre? Muita gente do servidor, servidor do Discord, inclusive, no YouTube, em todo lugar, no geral, muita gente pergunta pra mim e pro Rav como a gente se conheceu. E hoje a gente vai responder essa dúvida. E vai dar um vídeo só porque é uma história meio longa. Mas é uma história interessante. O Rav não lembra muita coisa, mas eu lembro uma grande parte. Eu não lembro de tudo também, mas eu vou contar o que eu lembro. O Rav é praticamente vai ser comentarista nesse vídeo e ele vai acrescentar coisas se for necessário. Oi, eu posso contar a história, quer ver só? Como a gente se conhece? Não. Facebook. Fim. Não, ok, vamos lá. Mas é verdade. Tudo começou no Facebook. Era, acho que, período de 2015, quando foi meu primeiro contato com o Raviel. Eu tinha 14 aninhas de idade. Era como, tipo, a gente tinha um grupinho do Facebook e a gente interagia como RP. Aquele negócio de dar abraços entre asterísticos, sabe? O povo fazia RP. E o nome disso é RP. A gente brincava bastante, tipo, eu mais vi o Raviel de longe, sabe? E era aquela coisa, tipo, ah, eu acho ele muito legal, eu gostaria de ser amiga dele. Eu não lembro quem foi que deu o primeiro passo. Mas eu acho que, não importa quando os dois chamaram, mas alguém chamou alguém no chat de Messenger e a gente começou a conversar normalmente. Começamos a ter uma amizade normal, aos poucos. A gente trocava umas duas mensagens no começo, trocava poucas mensagens. Aí, aos poucos, a gente foi se conhecendo melhor. A gente se afastou um pouco. Esse foi um afastamento normal. O tempo passou, passaram-se um, mais ou menos um ano quase, que eu me afastei diretamente do Raviel e, tipo, chegou um momento que eu falei, pô, véi, eu não quero, eu quero voltar a falar com o meu amigo. Aí, no meio de uma madrugada, eu mandei uma mensagem para o Raviel pedindo desculpas pelo que eu tinha dito, porque eu tinha xingado ele e porque eu tinha me afastado e que foi um erro. E na mesma, tipo, em poucos minutos ele me respondeu falando que estava sentindo, que sentia muito a minha falta e esse tipo de coisa. Eu tenho um adendo. Oi, fala, meu bem. Até onde eu me lembro essa mensagem foi no Skype. É, foi no Skype, foi no Skype. Ai, Skype, meu Deus. Véi, depois disso, eu e o Raviel nunca mais se separou. A gente não passava um dia em que eu não conversava com o Raviel. Se eu ficava um dia sem conversar com o Raviel, não era um dia completo. Mas ele ainda estava com a ex possessiva maluca dele. Então, o que ocorre? O tempo foi passando, eu já não fui mais aguentando o meu ex, terminei com o meu ex. Beleza, eu passei um tempo triste e tal. Só que aí, o Raviel ainda estava com a ex dele e eu não suportava ver o mal que ela fazia pra ele. Eu decidi que iria salvá-lo. Ela dava uma migalha de amor pra ele e ele tinha que ficar satisfeito, tá ligado? Ele se acostumou com isso. E eu ficava, não, você merece mais do que isso. Não, você merece uma pessoa que te dê, que te transborde, não que te dê migalhas e blá blá blá. Foi aí que ele foi muito babaca comigo. Porque ele via que eu estava me esforçando pra tirar de um lugar ruim. Mas ele, ao mesmo tempo, ele não queria que eu fizesse isso porque ele não se sentia merecedor daquilo. Ele queria me afastar porque não queria que eu ficasse perto dele porque ele achava que me fazia muito mal. Em minha defesa, isso não foi bobaquice. Eu realmente não me achava merecedor. Eu realmente achava que, em algum momento, por causa de toda a coisa errada que estava acontecendo, eu ia ser muito babaca de uma maneira muito inevitável. E foi o que aconteceu. Errado eu não estava. Mas eu estava errado em uma coisa. De achar que você não ia conseguir. Teve, tinha, tipo, toda noite que eu ficava com o Raviel conversando com ele, eu falava, Eu vou amar você o resto da minha vida. Ele dizia, não, você vai me abandonar uma hora. Você uma hora vai esquecer de mim, uma hora você vai me deixar. Aí eu dizia, não, isso não vai acontecer. E eu vou te provar. Ele falou, eu nunca erro nas minhas previsões. Ele paga com a língua até hoje. Ele foi babaca com... Eu nunca mais errei. Meu recorde de erros é 1. Tá bom, então. Eu me retendo de ter errado dessa vez. Tá, tá bom, então. Beleza, então, Raviel. Depois a gente discutir. Depois a gente... Ducky, coloca uma música de DR aí, se puder. Depois a gente decide isso, Raviel. Depois a gente decide quantos erros você comer. É muito louco isso, porque eu e o Raviel, a gente construiu uma coisa tão forte de amizade que quando se tornou amor, tipo, quando se tornou... Já era amor, mas quando a gente se tornou namorado, ficou uma coisa inquebrável, sabe? Tava uma noite em que eu tava em uma cal com o Raviel. Aí a ex-namorada dele ligou. E, tipo, eu sempre ficava esperando o Raviel voltar. Às vezes eu até dormia na cal esperando ele. Aí, essa cal com o que a ex-namorada dele ligou pra ele, ficou ligada. Eu não sei porquê, eu acho que foi Deus. Eu acho que foi Deus, honestamente. Mas a cal ficou ligada e eu consegui ouvir o que o Raviel dizia. E como ele tava sendo maltratado e eu fiquei chocada. Aí eu falei tudo que ele tava falando no Messenger pra ele ver que eu tava ouvindo. E ele não sabia que eu tava ouvindo. Ele não sabia que eu tava ouvindo. Aí eu fui falando o que ele tava... Eu fui repetindo o que ele tava falando na cal. E eu falei, Raviel, ó, esquece tudo que eu te fiz. Parece que você realmente não quer deixar esse relacionamento, mesmo que seja tóxico. Eu queria te ajudar, eu só queria ficar com você, mas você não sei o quê. Eu tava desistindo. Realmente, foi a primeira vez. Foi a primeira vez na vida que eu vi o Raviel desligando a ligação com a ex-namorada dele pra vir correr atrás de mim. O Raviel tinha muitos problemas, cara. Eu até demorei um ano, um ano inteiro, pra fazer a gente namorar. A gente não namorou logo de cara. A gente passou um ano com o Raviel só se recuperando do relacionamento tóxico que ele era. E tipo, os defeitos do Raviel hoje em dia é uma coisa que a gente lida. Tipo, ele lida com meus defeitos, eu lido com os defeitos dele. É uma coisa normal, não é aquela coisa tóxica, sabe? Só tem um problema. O quê? Eu não tenho nenhum defeito. Você só vai abrir a boca pra falar merda, né, meu bem? Não, você não tem nenhum defeito. Brincadeira, meu amor, você não tem defeito. Exatamente, não tem nenhum defeito. Tá, agora fica quietinho. O que ocorre? Ele veio correr atrás de mim, falou que ia deixar disso, que não sei o quê. Aí foi o ponto. Passou-se um ano. E Raviel, eu não sei o quê. Agora, Raviel, você pode por favor contar um pouco do seu ponto de vista? Você já estava plenamente apaixonado por mim? Como que é o bagulho? É o que eu disse. Não é uma coisa muito amorzinha. Porque, assim, desde aquela noite, muita coisa tinha mudado em... Que meio que você viu no fundo do poço que eu tava. Era um negócio bem complicado. Eu sentia que eu precisava de colocar a minha cabeça em ordem. E era literalmente colocar a cabeça em ordem. Porque tava tudo muito louco. Tava tudo muito confuso. Tudo muito... Tudo muito. Ponto. Eu comecei a rever, literalmente, os meus conceitos sobre tudo. Rever como eu era. Rever as coisas que eu fiz. Rever as coisas que eu ia fazer. Desde sempre, eu sabia que tinha uma pessoa muito boa junto comigo. Que tava fazendo de tudo por mim. Literalmente de tudo. E eu não... Não que eu não podia, mas eu não conseguia retribuir da mesma forma. Uma coisa que eu lembro é que uma vez a gente tava conversando. E isso tava muito triste. Porque, naquela época, muita gente te chamava de matura. Muita gente te chamava de muita coisa. E eu simplesmente virei e falei. Olha só. Na verdade, essa sua imaturidade é a sua força. É a sua luz única. Porque você é tão sincera quanto qualquer um. Você é mais do que qualquer um que tá ali. Você é mais verdadeiro do que qualquer um. Porque essa é você. E eu falei. Ok. Essa é a única coisa em você que eu vou proteger. Eu não vou aceitar que ninguém te chame de qualquer coisa que você não é. E foi muito dessa admiração e desse amor que eu já cultivava dentro de mim. Que me impulsionou a mudar. A ficar aquele um ano naquele vai, vira e mexe. E depois de um ano, quando eu me sentia um pouquinho mais confortável. Eu sentia que eu podia finalmente evoluir. Que a gente começou a dar realmente passos em caminhar pra algo sério. Algo que fosse duradouro. E cá estamos hoje. Foi uma coisa demorada. Não foi um piscar de olhos que eu e o Ravel ficamos juntos. Realmente teve toda uma história por trás. E essa história de que a gente se conheceu. Ainda é um caso resumido. A gente ainda tá tentando resumir. Porque essas são as partes mais importantes. Eu quero deixar em conta que todo mundo tem fase babaca. Todo mundo, uma vez na vida. Ou várias vezes na sua vida, você vai ser babaca. Você tem defeitos. Mas você tem que colocar na balança se essa pessoa realmente vale a pena o teu esforço. Ou se ela tem alguma coisa que vale a pena nela. Pra mim o Ravel tinha muitos dos... Ele fazia... Não é só o básico que um ser humano deve fazer. Porque muita gente não faz nem o básico de um ser humano que é ser uma pessoa decente. Mas ele era muito mais do que isso. É o que eu falei. Eu sempre fui apaixonada pelo Ravel. Eu nunca consegui esconder isso. Com o tempo eu só fui me apaixonando cada vez mais. E tá aí, cara. Faz seis, cinco anos. Quase cinco anos. Que a gente se conhece. Da primeira contagem. A gente vai fazer três anos de namoro. E da contagem que ele me deu a aliança que a gente se viu de verdade. Vai fazer... Sete. É, vai fazer sete meses. Vai fazer sete meses. Eu vou deixar aqui de extra pra vocês o nosso primeiro beijo. O vídeo do nosso primeiro beijo que foi o que eu consegui gravar. O que não aconteceu mesmo eu estando filmada, ok? Calma. Eu te alemou. Tá, aqui fica capaz... Eu vou colocar o chocolate porque eu quero. Gosto de cebola. Gosto de cebola porque foi um beijo no Subway. Foi muito bom. Enfim, essa foi a história de como a gente se conheceu. O amor não é aquela coisa de só um relacionamento bonitinho, que só tem coisas boas. Relacionamento é sacrifício. É ter que lidar com o outro. Porque às vezes a gente não suporta o outro, mas a gente ama. Essa é a parte importante. A gente pode não suportar em certos momentos, mas a gente se ama. Não, eu tô dizendo... Não de maneira literal, meu bem. Mas tem vez que, tipo... Tem vez que não vai dar certo. A pessoa não vai se bater, entendeu? Mas... Aquela coisa. Vai ter muitos desentendimentos. Mas o que importa é que você ama a pessoa. É isso que nunca vai mudar. Então... Não importa as brigas que vocês tenham. No fim, se vocês se amam... Se for recíproco, se for um amor que é recíproco, vai dar certo. Porque os dois vão querer continuar com isso. Então você me ama. É claro que eu te amo. Eu também te amo. Feliz dia dos namorados. Espero que tenham gostado do vídeo, mesmo que ele tenha ficado meio longo. Mas, pelo amor de Deus, para de perguntar a mesma coisa agora, toda hora. Diz que a gente se conheceu agora. A gente já te explicou com o máximo de detalhes possível. Deixa eu fazer só uma última pergunta. Ok. M, você namora? O vídeo acabou aqui. Hoje é dia dos namorados, mas você não comprou o presente para a sua amada ou seu amado ainda. Que feio, hein? Você não está perdido. Porque temos produtos para você dar para a sua namorada atrasado. Ou para o seu namorado também. Espera, você não comprou o meu presente. Eu vou me dar ele atrasado. Eu te dei um presente, Javier? Não, foi uma dessas canecas bonitas aí, não. Eu me dei de presente para você. Tem presente maior para você do que ter a mim? Olha, olha como vai responder. Tem aquela camisa bonita, tem as canecas. Aquela ali do abobrinha, bem legal. Eu não ganhei nenhuma delas. Então, eu como uma boa namorada, vou comprar uma para você e para você esbanjar essa beleza toda. Mas você esqueceu de me dar um presente. Esse é o grande ponto. Quer produtos do canal? Produtos bonitos, ótimas estampas e tudo mais? Vamos lá para a lojinha! Vai lá escolher, vai lá se alegrar. Se o presente não... Se você não tiver namorado, não tiver namorado, você está solitária ou solitário. Pelo menos você tem um presente, não é mesmo? Pelo menos vai ter uma caneca só sua? Ou uma camiseta só sua? Você é meio solitário mesmo. Se o Ravel aprova, então está aprovado. Compra a caneca e me dá dinheiro. Música A CIDADE NO BRASIL